Sorvete, um real, sorvete, duas reais. Oi! Oi! Eu quero um sorvete. De quê? Eu quero de panela e a minha amiguinha, que é o ali que tá esperando ali. Eu quero de chocolate. Ela quer de chocolate. Tá pronto. Eu quero isso aqui, olha. É esse, é esse. Aqui está o sorvete de chocolate. Uma picada. Nham, 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 nham. Que delícia. Tá pronto, sorvete de baumilha. Obrigada. De nada. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Olá, Tati. Boa tarde. Eu queria um sorvetinho de morango. Morango? Morango. 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 Por favor. Tá bom. Cuidado pra não quebrar meu ouvido. Ah, tá. Uma delícia. Que delicioso. Você vai ficar aqui me esperando? Sim. Tá. O que eu tô fazendo? Você sorvete. Como é que é isso? Não, sorvete de morango. Mas o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O sorvete de morango. Acabou. Você acabou? Acabou? Já. Eu quero. O que eu tô fazendo aqui? Acabou. E? E aí? Chocolate? Aham. E aí? Tá pronto. Tá. Epa. Obrigada. Tinha. Tá na hora de pagar. Quanto que é? Dez reais. Nossa, que caro. Aqui, mostra. Obrigada. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada. A campanha dos meus vídeos. Eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo. Tchau, tchau. E aí?